Olá amigos, mais um Quality Cast, hoje super especial, já vou mostrar o meu convidado Bom, deixa eu falar algumas palavrinhas do meu convidado aqui Bastante coisa para falar, mas vou tentar resumir, porque senão só vou ficar falando É o seguinte, o convidado tem uma força mental muito forte, que eu fui descobrindo ao longo do caminho Acompanhando, uma pessoa de muita profundidade, admirada por todos, estava até falando aqui nos bastidores Dois filhos, o marido é o William Nós temos aqui dois filhos, que é, que eu tenho aqui, que eu não, é a Giovana e o Gabriel E ela tem uma amiga, que eu vou ver se eu pronuncio correto, não sei se é Darcy ou Darcy Que eu quero que ela explique, essa amiga, que eu achei muito curioso, e quero que ela explique Olha, que mais que eu posso falar? Eu não vou falar mais nada, vou deixar ela se apresentar Fran, muito obrigado, muito obrigado por você ter vindo É um ato de humildade você estar aqui, assim, muito obrigado por ter topado, muito obrigado William, obrigado, viu? Olha, eu tenho um monte de coisa para conversar com você Mas eu, como primeiro ponto, bom, vamos falar da Darcy, pelo amor de Deus, me explica Com certeza, bom, primeiramente é um prazer estar aqui, eu acompanho o teu canal E assim, como eu te falei pessoalmente, é incrível ver a forma que você conduz Essa inteligência que você tem para conduzir o podcast, cada pergunta a gente fala Uau, que pergunta! Então não é só a resposta, a gente fala, uau, que pergunta elaborada Então assim, isso faz com que a gente consiga mostrar, realmente, falar tudo o que a gente gostaria Que o público soubesse da gente, né? Porque às vezes as pessoas olham para a gente e falam, meu, é inalcançável E não, nós somos seres humanos normais, somos mãe, esposa Então assim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui Para quem não me conhece, eu sou Franciele Matos Sou atleta de fisiculturismo há mais ou menos seis anos E é isso, eu sou atual Miss Olímpia e a única Miss Olímpia na minha categoria E eu falo que eu vivo e eu respiro esse esporte E estar aqui hoje falando dele para você, para mim, é algo incrível Porque a gente vê aonde o nosso esporte vem chegando É o esporte que mais cresce no mundo e no Brasil É verdade Então assim, é incrível estar aqui hoje falando sobre isso Do fisiculturismo feminino também, que ele vem ganhando muito espaço Então estou muito feliz de estar aqui Muito obrigado, muito obrigado Olha só, Fran, Darcy Darcy Gente, do céu Vocês conhecem aí, Andy, não, né? Não, Júlia também não, então deixa a Fran falar Gente, a Darcy, ela me proporciona muitas alegrias Porque ela me dá leite de verdade Gente, a Darcy é a minha vaquinha E eu assim, eu sou apaixonada por tomar café com leite Assim, eu amo E a Darcy, ela é, eu falo Ela não é um animal Ela tem uma alma ali que é além, sabe? Ela é muito carinhosa Ela gosta de estar perto do ser humano Então assim, é muito gostoso O meu sogro, ele tem uma chacra E a gente tem lá muitos animais Cavalo, tem mais de 200 galinhas Tem ali as ovelhas e tal E a Darcy, ela vem para complementar, né? E é incrível ter ela lá Porque é um animal tão grande, mas tão dócil Que você pode chegar perto Que você pode fazer carinho E ela é incrível Ela tem assim uma aura Algo diferente que você fala Meu, isso não pode ser Na próxima vida vai ser ser humano Não é possível Já está marcado Já está marcado Porque ela é muito esperta Muito inteligente É legal Essa brincadeira que eu achei muito curioso Olha só Conforme a Fran falou Ela é uma pessoa de verdade Tem família Tem as suas angústias Tem as suas vontades E não sei se vocês pegaram aí Quem acompanha, acompanha Mas quem não é do ramo Ela é uma atleta profissional Isso tem uma profundidade Que alguns não sabem O que é ser profissional Nessa área, né? É uma dedicação É frequência e sequência Cada escolha várias renúncias Não é uma renúncia Cada escolha várias renúncias Então eu queria colocar isso na mesa Para a gente falar um pouquinho Além dos seus feitos todos Mas em relação As renúncias Que a gente faz Em detrimento Das escolhas Eu imagino Fran Que A família nuclear Deve Ter colaborado Como apoio Para você Estar nessa cadeira Falando dos seus feitos Muito forte Você pode contar um pouquinho A gente vai passando Pela sua carreira Um pouco mais atrás No meio A frente Mas eu estou certo em dizer Quando a gente fala Que a Fran sozinha É difícil de existir Com certeza Eu acho que nem existiria Porque assim Conforme foi Essa atleta Foi se transformando Nessa profissional Foi se transformando também A mulher que eu era Insegura Uma mulher que não tinha Essa confiança Que apresenta no palco Cheia de medos Então assim Eu falo Eu cresci com uma mãe solteira Muito guerreira Que eu posso dizer Que é o meu maior exemplo De ser humano De garra De luta E aquele sorriso no rosto Sempre independente Do dia Então eu falo Que ali eu aprendi Já a ser forte Eu comecei a trabalhar Desde os 12 anos Na confecção do meu tio Dos 12 aos 16 ali Muito nova Para ajudar a minha mãe Então assim Ali foi Realmente A minha infância Adolescência Foi batalha Todos os dias E conforme Eu fui me tornando Essa mulher Eu tinha muitos medos Será que eu vou ser Uma boa mãe? Será que eu vou ser Uma mãe presente? Minha mãe não pôde ser Uma mãe presente Minha mãe tinha que trabalhar Pra caramba Acordava 3 horas da manhã Ia trabalhar Na sadia Então assim Chegava em casa Ela ia fazer salgados Pra gente poder vender Então tipo assim Minha mãe era guerreira Pra caramba Então eu falo Meu Como que eu vou ser Como mãe? Será que eu vou ser assim? Será que eu vou ser Uma mulher forte assim? Como é que E foi uma construção Né? De O meu pai Ele Construiu uma outra família E tal E a gente sempre quis O apoio O carinho dele Mas não foi possível Né? Então assim Eu cresci sem Essa figura paterna Então eu segui Né? Eu crescia insegura E tal Tendo que provar Muita coisa E eu falo que O meu exemplo maior De homem É o meu marido Né? Ali sim Eu vi um homem forte Um homem que É prol da família Um homem que Ama ser pai Um homem que Que respeita As minhas escolhas Né? Então eu acho que ali Nasceu uma Uma atleta Mas nasceu Uma nova Fran Né? Eu Comecei no esporte Depois de ser mãe Dos meus dois filhos Depois dos trinta As pessoas falam Ai, mas não Não dá Já tenho vinte e pouco Gente Comecei depois dos trinta É Então assim Eu estreiei Hoje A semana passada Eu fiz trinta e sete anos Então eu estreiei De trinta pra trinta e um anos Ali E eu falo que Eu sempre quis fazer algo Por mim Algo que eu falasse Eu sinto orgulho disso Eu sinto orgulho da minha história Eu sinto orgulho da pessoa Que eu me tornei Eu sempre quis fazer algo por mim E quando eu entrei Quando eu estreiei Foi algo assim Tipo Você nasceu pra isso Foi algo assim Que eu falei pro meu marido Meu Deus Ah, na estreia Na estreia Eu senti Eu falei Caramba Eu amei isso aqui Eu falei assim Eu amei Agora faz todo sentido Por que que eu Tive que ser forte Por que que Ah, entendi A vida Entendi É, exato Entendi o recado É, é isso Eu falei Caramba Se eu não tivesse passado Por tudo isso Eu não seria atleta Que eu sou Então assim Talvez eu não conseguiria Apresentar o físico Que eu apresento Porque a gente sabe Como é a preparação De um atleta É algo surreal As pessoas não tem noção O quanto as horas Que você dorme faz diferença O quantidade de água Que você toma Faz diferença O teu treino Não tem treino fofo É só treino Um treino mais Né, hard Que o outro Então assim São escolhas Todos os dias Eu falo Todos os dias Eu levanto e falo Eu tenho que ser melhor Eu tenho que fazer melhor Hoje tem que ser O melhor treino da minha vida É assim todo dia O Fran Eu estou viajando aqui Conforme você fala Pensando na mãe Pensando nos seus 12 13 anos trabalhando Fico pensando Nessas coisas Né Para materializar O que você está falando Essa mulher de hoje Essa Fran de hoje Nesse aspecto de forte Era muito religiosa Então eu ia muito Então eu ia muito Para o lado da religião Depois eu me tornei Mais espiritual Buscando realmente Me conhecer e saber Quem eu sou O que eu vim fazer aqui Qual o meu propósito Então assim Há cinco anos Eu venho nessa busca De autoconhecimento Né Buscar realmente O meu propósito aqui E daí eu comecei A entender as coisas Peraí eu vou com você A religião foi herdada E a espiritualidade Foi conhecida A religião foi um Um escape Eu preciso ir para Deus Eu preciso ir para a igreja Eu preciso de algo Para me preencher Era uma moleta metafísica Para angústia Para dor Exato Tá, entendi E aí mais madura Exato Quando a gente casou A gente decidiu A gente está junto Há 19 anos Meu marido Nossa filha Vai fazer 15 anos Esse ano Então assim A gente decidiu Não, vamos mudar Vamos fazer Vamos fazer diferente O William tinha Algumas mágoas Eu tinha muitas mágoas Também A gente foi E ali Aconteceu uma cura Aconteceu uma cura Uma Um desprendimento Né A gente Um desprendimento De tudo o que foi ruim Falei Não, é isso aí Não tem ruim Não tem bom Era necessário Pronto Ponto final Só que chegou um momento Assim Eu estava muito religiosa Que eu falei assim Não Falei Calma aí Falei assim Não tem nada a ver Não é assim Falei Não, se for isso aqui Eu não quero Quero que seja diferente Eu preciso realmente conhecer O que é Deus O que é realmente o todo Eu preciso Preciso sair daqui Não é isso que eu quero Não é esse caminho aqui não Ali foi um novo despertar Eu comecei a ler um livro Que É o primeiro livro Que eu tive contato Que assim Mudou É o poder do agora Ele mudou a minha forma de pensar Ele falava muito do Do eu O eu O eu O ego Eu falava Caramba Que negócio é esse de eu De ego E ali eu falei Não, eu preciso entender isso aqui Aí eu comecei a me aprofundar No assunto E hoje eu falo Meu, é um dos assuntos Que eu mais amo Assim na vida Que é isso É você entender Quem você é Entender O porquê Tantas pessoas sofrem Desnecessariamente A Estar apegado O ego O egocentrismo O ser egoico Exatamente Ah tá Tô com você Entendi perfeitamente É Eu pensava muito Ai tadinha Ai Sabe Eu falava Não tem nada a ver Esqueça isso aí Não tem nada a ver Isso aí é parte do É parte do Do seu ego Não tem nada a ver com você Você é muito maior que isso Aí eu fui entendendo Você é muito maior que isso Toda vez que eu olhava No espelho Ele falava Você é muito maior que isso Isso foi uma construção Porque foi uma virada de chave Só que essa virada de chave Ela é aos poucos E tem um preço E tem um preço Era todo dia Assim É Vou dar uma pincelada bem rápida Aqui tem Um É Uma pessoa aqui No Brasil Que eu sigo muito Ela Que é o Hélio Couto Não sei se você conhece Eu sou apaixonada Eu segui todas as palestras dele O caminho das pedras Nossa, fiquei até arrepiado Agora você falar É Então já te entendi toda Entendeu Ali foi tipo assim Hélio Couto É outra louça Nossa É isso Nossa É Ali eu me aprofundei Falei Caramba, eu amo isso aqui É ali Colapso da onda Aí já entendi Isso É isso mesmo A dupla fenda Tá Bóson de Higgs Já entendi É Eu conheço bem É Ali eu vi Tipo Não, não faz sentido Isso aqui, nossa É pouco Isso aqui é muito pouquinho Aquela coisa Aí você entende O teu lugar E eu falo Que ali pra mim Foi uma nova descoberta De uma nova frã Eu falei Morri pro velho E nasci pro novo É isso que fala É o carro na garagem Exato É isso mesmo É isso mesmo Eu sei Eu sei Eu gosto muito também É Aí é Você tem que estar bem Preparado É Você passou Vamos falar de outra coisa Porque senão eu vou Vou com ela aqui Ela tá me levando Ali pro outro lugar Essa linha aí não dá Ô Fran Bom Passando por isso tudo Que você falou Lá atrás O entendimento das coisas Como elas são Não aquelas que a gente Projeta e sofre Né Mais ou menos O que você tava Me ensinando aqui É Agora eu vou aqui Pro presente Pra depois voltar um pouco Eu queria tirar uma foto aérea Do que tá acontecendo hoje Pra não ficar falando Só do passado Hoje Então Agora eu te entendi Perfeitamente Entendendo como você Interpreta a vida Porque é uma questão De interpretação Eu sofro Pelo aquilo que eu interpreto Né E nem é aquilo É pelo que eu interpreto Né Muito bem Olhando pras coisas Como elas estão Colocadas A Fran Do jeito que está O mundo Olhando pra ela Da maneira que Olha Você está confortável Com o que está Acontecendo hoje Mesmo com o peso Da sua mochila Estando assim Certo É por aí Assim Com certeza Eu assim Eu sei Eu sei quem eu sou Eu sei o que eu vou buscar E eu sei que eu faço Todos os dias Pra estar onde eu estou E não é fácil Eu sei o quanto A gente precisa se dedicar O quanto a gente precisa Renunciar Então assim Eu trabalho duro pra isso Né Eu Todo ano Eu tento subir no palco Apresentando uma nova versão Você nunca vai ver a mesma Fran Jamais Porque Eu acho que o atleta profissional Ele precisa mostrar Nem que seja um brilho na pose Nem que seja Um desfile mais lapidado Nem que seja Um detalhamento maior Qualquer coisa Porque a audiência quer isso Exato Né Tá Senão ele vai olhar pra pessoa E falar assim Caramba Mas apresentou mais do mesmo Eu já vi isso É Eu já vi isso Não fez nada diferente Então assim Pra minha evolução Pra minha atleta profissional É isso Todo ano Apresentar algo diferente Melhor Né Eu já fiz Por exemplo O primeiro Olimpia Que eu participei Chocou muito Por quê? Porque teve muitas poses lá Que ficaram marcadas Né Me chamaram nos Estados Unidos De Ferrari Humana Então assim Porque Realmente o físico Tava impressionante Eu acho que é isso Né Eu falo que Enquanto eu subi no palco Meu coração Né Eu sentia as minhas pernas Eu falava Tremendo E eu me emocionar Eu falei Ali é o meu lugar Falei Então eu vou dar sempre O meu melhor Meu mil por cento Porque é isso que eu respiro Desde a hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir É o acordo pensando nisso Eu vou dormir pensando nisso E é isso que me faz E é isso que me faz ser atleta que eu sou É todos os dias Aquele um por cento Que faz a diferença no final A minha impressão William me corrija aí Se eu tô louco A minha impressão E de alguns amigos E pessoas que você conhece É que você realmente É Me dá um desconto Tá No que eu vou falar É É que eu tento achar adjetivos Pra você Assim Que é um pouco fora da Você Em relação Ao que você faz Você tem um cânion De diferença Porque você Chega quase Vem comigo aqui Você incomoda Com tanta força Que você tem Que é o colapso da onda No que você quer É muito forte isso em você Na boa assim Independente de É muito forte isso É muita convicção Isso E assim Eu já me mentalizo Eu falo assim É No palco é um resultado Mas eu me vejo Todos os dias no palco Todo dia que eu tô ensaiando pose É como se eu estivesse no palco Peraí que eu vou Fazer o translate Tá A Fana tá dizendo o seguinte Que o que ela está vivendo No palco Já foi imaginado Pode ser? É isso mesmo Aqui ela só está Materializando O que ela pensou Ontem É isso mesmo Pode ser? É isso Porque eu falo Tem gente que fala assim Nossa eu queria tanto Mas você se vê fazendo Não Não me vejo Esquece Meu Isso não é pra você Ai nossa eu queria tanto um carro Assim Você se vê dirigindo esse carro? Você se vê? Não Não me vejo Então esquece isso aí Muda Escolhe outro carro Então assim Se você não se vê Realizando aquilo que você É impossível Não tem como Então assim Realmente Eu mentalizo ali Tudo que eu quero Tudo que eu quero apresentar no palco Tem que ser a perfeição Então assim Eu tô lá em casa Eu já imagino Toda a plateia Eu já imagino Os árbitros ali na minha frente Eu já imagino A cor do meu biquíni Eu sinto o cheiro da tinta É isso mesmo É isso Quando eu chego no palco Eu falo assim Não isso não é um susto Eu já vivi isso aqui várias vezes Então é isso Eu só vou levar pro palco Tudo que eu já venho trabalhando E eu quero que as pessoas vejam isso também Quem me chama de maluco Hoje vocês podem ver Que não estou sozinha Ainda bem Hoje eu vou provar pra família Pra muito de gente Que ela é assim também Eu sou assim Meus filhos adoram Amam Nossa, eles adoram E eles estão comigo Me acompanham super Me acompanham super Eles pensam da mesma maneira A minha filha frequenta a igreja Mas ela pensa Mãe, nossa O pastor tava falando ali Nossa, o que você falou Fez muito sentido Mãe, casou É por outra via Às vezes o negócio é por outra via Exato Então assim É Eu acho que todo mundo Acredita na mesma coisa Só dar nomes diferentes Nossa, eu nunca imaginei Encontrar alguém assim Nossa Eu ia achar que você ia falar tudo Menos isso Olha só Fran, em relação Eu tô falando picado Porque eu não quero deixar passar nada Em relação Agora eu vou entrar na arbitragem Em relação à arbitragem É Não sei como é o seu caso Mas Vocês gostam realmente De pegar o feedback Dos árbitros Pra essa categoria Tão subjetiva Tão nova ainda Evoluindo constantemente Pra Fran O quão importante é O depoimento deles Nesse momento Pra você Isso te alimenta Ou é só uma ferramenta Gerencial Ali pro forma Como você enxerga isso E a equipe Eu acho que isso é fundamental Porque assim Não adianta você apresentar Um físico extraordinário Que não seja o que o árbitro quer Não faz sentido A Fran Extraordinário pra quem Exatamente Ah, eu me amo Assim, tá Beleza Então assim Você segue esse físico Depois que você parar de competir Então assim Eu falo Gente, enquanto você é atleta Você tem que levar pro palco O que os árbitros querem ver Parâmetros que eles querem Exato Então assim Não adianta Ah, mas eu gosto de perna maior Então assim Depois que você parar de competir Treine mais pesado Tenha perna maior Enquanto eu ser atleta Eu preciso levar pro palco O que eles querem ver Muitas vezes eles falam assim É Meu, a gente quer o condicionamento E volume E as pessoas Acabam Tá, mas quanto de volume? Aí peca pelo excesso Quando ele fala um pouquinho É um pouquinho mesmo Não é tipo assim Mudar totalmente o físico Ah, a gente quer um pouquinho Mais de volume Mas um pouquinho Talvez é 500 gramas Não é algo Aí as meninas se matam Num off-season Pra ganhar muito volume Sacrificando ali a qualidade Então assim Tem que levar pro palco Que os árbitros querem ver Isso é inegável Eu sou apaixonada Pela categoria wellness Eu falo que Essa categoria assim Ela Eu olho e falo Meu, pra mim Não tem nada Que eu mudaria na categoria Porque eu acho linda Principalmente agora na INPC Onde a gente pode Explorar as poses Onde a gente pode Explorar o desfile Então você se sente Bem posando pra eles Você se sente feliz Porque você pode mostrar Tudo que você quer E esconder tudo que você quer Também Nas poses Então assim Eu acho que é isso Vai dar habilidade Vai dar habilidade Por isso que tem treinar Tem treinar pose Tem vida Uma coisa que vocês não sabem Da Fran E eu sei Dá pra acreditar Que essa mulher Jogava futebol? Então Eu tenho essa Relatória do FBI aqui Caramba E li, li, reli Não é ela Li, li Porra Não, era o melhor Do meu time Jogava no time Da minha cidade Que era Toledo E assim Nossa, eu amava Era algo assim Meu Deus Era muito Eu jogava muito bem Na escola Os meninos falavam Que era a Fran A Fran no meu time Então assim É Jogava bem pra caramba Assim Eu adorava Adorava muito Olha só Isso que você falou Eu Vendo você Entrando no palco E tudo Queria saber se você concorda E se o William concorda E se a galera concorda Já que você falou Desse olhar Para as coisas É uma categoria Da beleza Né E apresentar O melhor possível Que a categoria Pede Etc E tal Eu acho que até Comentei com a Fran De manhã Que eu bati um papo Com ela Quando você está No palco Já entrou Tá É você Naquilo Em que você Se propôs a fazer Realizando aquilo Que havia sido pensado Antes E você Conforme você me falou Você não vê nada A não ser então Árbitros E ali a equipe Gritando E tal E ali você Vai É isso mesmo Eu foco Simplesmente Na minha missão O que eu vim fazer aqui Eu vim ficar olhando Não Eu vim para apresentar O meu melhor físico Para os árbitros Que estão ali Julgando E a minha conexão Com eles Ela tem que Tem que acontecer Eles precisam sentir Que eu estou com eles Que eu estou ali Conectada Então assim A hora que eles olham Eu sei o que eles querem ver A hora que eles olham Para a minha pose De cima e em cima Em baixo Eu sei o que eles querem ver Então eu preciso mostrar isso Né Então às vezes A gente está tão nervosa E não está prestando atenção Nos árbitros Que estão te olhando Mas eles estão ali Olhando os detalhes São 80 coisas Que você está controlando Ao mesmo tempo Exato Desde a linha de cintura A Enfim Tudo 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 a postura Enfim Esconder Mostrar Exato E assim por diante William Com a sua permissão Outra coisa também Que é muito forte em você Queria saber Se é uma conexão geral Você concorda Que você No palco Além de um físico Você exala Uma beleza Eu não sei se o adjetivo Seria beleza Claro que é Né No final é Mas Fica muito diferente Fran É Assim Você entende Não sei se eu me explico Mas Você consegue realmente Mostrar O físico Como eles pedem Tudo Está tudo certo ali Não tem o que falar Tecnicamente E tal Mas A diferença é muito É Você acha que é o Cômputo de tudo isso Que você consegue colocar Num momento É a capacidade de colocar Em um único momento Eu acho que sim Eu acho que é É a somatória De átomos Com certeza Eu acho que é aquela coisa Assim A gente Por exemplo Assim No final da preparação O que eu penso Eu preciso fazer o melhor Na minha dieta Para me chegar no final E não sofrer Esse não sofrer É o que? O rosto fica muito Nossa Esse é outro assunto Imenso Sabe Então assim As pessoas não conseguem entender Que o atleta Ele passa por uma desidratação E as mulheres sofrem Muito isso Por quê? Porque acaba mexendo muito Com o rosto Os homens Estão ali com o aspecto caveira Eles falam Uau Hardcore Está tudo cortado Está ótimo É isso aí A mulher fala Nossa Que feia Então a gente se cobra muito isso Então quando eu vou entrar Na finalização Eu penso muito nisso Eu falo Panaim Vamos puxar a dieta Um pouco antes Porque chegar no final A gente não faz nenhuma loucura A gente só faz Tudo que tem que fazer Mais suave Comendo bem Carbando ali Para o músculo encher E automaticamente O rosto fica mais saudável Então eu acho que Essa é uma preocupação Que as atletas Tem que ter sim Porque assim É isso que a gente passa A nossa categoria Ela passa saúde Então se eu fugir Dessa linha Dessa linha Que é saúde Eu vou apresentar Algo muito extremo Que já não é o fitness Não é o que minha categoria pede Então assim Os árbitros Eles são bem categóricos Em dizer assim A gente não quer Nenhum sinal de virilização O que que é? Veias em excessos Estreamento Mostrando ali Fibrando Fibrando Eles não querem ver isso Então as pessoas falam Como é que você tem Um glúteo desse tamanho E não fibra no palco Eu falo Porque não é pra fibrar Se fibrar Vão me despontuar Então assim É isso que as pessoas Não entendem Ah, mas não tem uma fibra Tem Se eu pisar um pouquinho Mais forte com o dedão Do pé Ele vai fibrar Já fibrou Já fibrou É o controle D Exato Na hora que eu tô caminhando Dando aqueles passos Até o fundo do palco É isso que eles querem ver Vai fibrar? Vai mexer? O que que vai acontecer Nesse glúteo? Não aconteceu nada Então é isso Vai ser muita consciência corporal É muito treino As pessoas não fazem ideia O quanto A pisada faz diferença A hora que você A girada ali A hora que você tá Meu Você tem que pensar Isso Tem que pensar em todos os detalhes Não pode deixar o abdômen sair Não pode É tudo O domínio do palco Você A Fran disse que Diria que Foi dominado quando? Porque o domínio de palco mesmo Imagino que seja Parte integrante do sucesso Porque Imagino E quando deu isso pra você Em que momento você falou Eu domino o palco Me coloca lá que eu domino Gostar ok Já entendi que você amou É aqui que eu quero ficar Já entendi Mas o domínio mesmo De ir pra frente Pra trás Pro lado Saber se apresentar melhor Ficar debaixo da luz Enfim O resto você já sabe Assim Sempre me elogiaram Porque assim Quando eu ia Meu Não tinha um campeonato Que você me visse Por exemplo Eu tava ali Como eu te falei Da conexão Sorrindo E é isso que traz Pro palco Cara ela tá feliz De estar ali Isso chama a atenção Dos árbitros Então assim Essa evolução Dos palcos De apresentar ali O físico Foi um trabalho árduo Eu peguei uma profissional Onde a gente fez Desde o Olimpia O meu primeiro Olimpia Em 2020 Eu já comecei um trabalho Com ela Pra apresentar Essa evolução Em 2021 Então assim Do físico Da Fran Aqui do Brasil Onde eu ganhei A minha vaga Pro físico do Olimpia Foi algo Muito Muito surreal A transformação Que o meu corpo Sofreu Em tudo Tudo que eu podia falar O que eu posso fazer Pra melhorar Vamos fazer Todos os dias Uma hora de liberação Miofacial no glúteo Eu fiz Durante Seis meses Toda semana Liberação Miofacial no glúteo Era uma hora Ia Ia Meu Deu muita Então assim Todos os detalhes A gente pensou em tudo Por quê? Porque a gente sabia Que a gente tinha que levar Algo que nunca foi visto Até porque as meninas falam Fran, agora você complicou, né? Você trouxe pro palco Esse negócio de gota aí Agora todo mundo Tem que ter a tal da gota A partir disso mudou tudo Mudou tudo É Mudou tudo Então assim É isso que a gente falou Deixar a marca Deixar A tua marca registrada ali Pô, mas quem que A Fran Quem que Quem vai comer a Fran Então assim Pra mim Isso é muito Te retroalimenta É Isso me animou O processo pra você é mágico, né? Assim Apesar de tudo isso Que a gente tá falando Mas o processo é É Eu gosto quando as pessoas falam assim Meu, pra mim tá difícil Pra mim Fala, caramba Pra mim tá Tá bom Eu gosto O meu marido no último Olimpo Ele falou assim Amor, você tá tão blindada Você tá com a mente tão blindada É, acho que é nem isso mesmo Você tá tão blindada Ele falou assim Você tá tão blindada Que parece que Meu, podem bater Que vai voltar Porque é assim É impressionante Ele falou assim, sabe? E é isso que eu me sentia Eu sentia essa Essa blindagem assim Em volta Mas eu acho que é isso É você saber que você fez o seu melhor Saber que você deu o seu melhor E eu falo que não existiria uma Fran Aqui hoje Falando contigo Atleta campeã Se não fosse a minha base Eu falo Que me dá força O que me blinda É a minha base Que é o meu marido Que é os meus filhos Que é eles olhar pra mãe E falar assim Meu, eu tenho orgulho da minha mãe Na escola A Giovana A gente tava conversando Semana passada Ela falou Mãe, você tem noção Que as minhas amigas de escola São tuas fã? Ela falou Meu Deus Eu tô com a filha Da Miss Olímpia aqui Então assim Isso pra mim é algo que É inegociável O tempo com os meus filhos É inegociável A mãe que eu sou Eu nunca vou deixar De fazer algo Pelos meus filhos Em prol Ah, eu adoro Passar os finais de semana Com a minha família Não vou treinar Sábado e domingo Então assim Eu acho que é isso É você Ser uma referência Não apenas Fora de casa Não apenas Lá fora Mas ser dentro Pra mim ter um peso Muito maior Um peso assim Que eu falo Meu, é isso Eu nasci pra ser mãe Quando eu tive minha filha Eu entrei em depressão Pós-parto Devido a todo Acho que é todo esse medo Será que eu vou conseguir? Será que? Né? E tal E quando Hoje Olhando pra minha filha Com 15 anos de idade Ela treina comigo Três vezes por semana Ali do meu lado Falando, mãe Eu quero ser como você Mãe Se eu ser 50% da mulher Que você é Eu falo, não Vai ser 100% de você Então isso É o que me dá forças Pra continuar De saber que eu tô No caminho certo Né? O meu marido É uma pessoa que me apoia Desde o início Então assim É É muito É muito bom A gente ter esse apoio Né? Às vezes O atleta Ele tá lá E a família Pensa Ah, mas esse é um esporte É Apenas do atleta Mas não é Não tem como O resultado de palco Ele é fruto Ele é espelho De tudo que acontece Na vida do atleta Não tem como Eu ia colocar Me parece que o palco Pra você E os resultados E tudo isso A família O apoio É só uma condensação Dessa Fran Que se materializa Naquele palco Exato E vou te falar mais Fran Você Tem uma Sensibilidade Tão forte Tão forte Muito forte Por isso Penso eu Depois te conto aqui Em off Em relação ao que você falou De Que eu passo Tem na família também Mas a gente fala depois Só pra dar um exemplo É tão forte Por isso que Que você assim E teve Essa pressãozinha Alguma coisinha Um pouco mais Porque você é muito Fina A sintonia Inclusive Você sabe que O novo nunca é súbito E não tem nada Por acaso Por isso que você se ligou Ao hélio E isso te retroalimenta Então me parece Que é muito isso Assim Muito colapso Muito, muito Você mesma Sem a sua própria Sem o id Sem o ego Os seus átomos Mesmo vão buscar isso Pra se Sabe? Pra realinhar Todo mundo é assim Só tô aqui dando um exemplo Só não sabe A gente precisa se realinhar Exatamente Eu falo Gente As leis estão aí Pra todo mundo Se você aceita ou não Ela tá aí do mesmo jeito Então assim Eu acho que a gente É poder entender E poder Desfrutar de tudo isso Que tá acontecendo Eu falo que Uma hora A gente tá aqui Outra hora tá ali Mas isso faz parte Isso é bom Isso é bom E é isso que faz a gente evoluir Nem todos os dias são bons Nem todos os dias são maravilhosos Então tem aquele dia Que não vai ser legal É aquela coisa Melhorei, evoluí, passei É isso aí Então acho que É a gente entender Entender O que eu preciso fazer Quem eu preciso me tornar Porque lá é um lugar Então assim Eu sei que Não vai existir Uma atleta campeã Se eu não for a campeã Sabe Tipo eu preciso me tornar Essa pessoa Eu preciso Então foi isso que eu batalhei Isso que eu treinei Isso que eu Me transformei Esses cinco anos Nessa campeã Que precisava Porque a menina Era insegura A menina tinha medo Então quando eu me tornei Eu falei Agora sim Nascer uma campeã E hoje eu sinto orgulho E vocês vaziam o copo também Todos os dias Né Você passa É isso que eu Acho E sabe uma coisa assim Que eu adoro fazer Às vezes eu volto lá Nos campeonatos Anteriores Anteriores E eu falo assim Meu acredita Acredita em você Você vai Você vai Você vai ser campeã Você vai ser campeã Daquele campeão Eu visito aquela menina Porque eu sei que Essa Fran visita A outra É isso? Com certeza Existe uma conversa Ah tá bom Entendi Porque assim Assim eu consigo melhorar Assim eu consigo evoluir Pra entender O que eu tava passando Naquele momento Por que eu tava com medo Então eu volto lá atrás Eu vejo Qual que era o motivo Qual que era o motivo Da minha insegurança E eu vejo Você viu que bobeira Você tava com medo De uma coisa Que não tinha nada a ver Achei uma amiga Toda quarta Era vinha aqui Pra gente falar Esquece fisiculturismo Não tem nada a ver Não fala de outra coisa Quem ele entrou aqui Esquece Ótimo Eu vou sentir muito prazer Porque eu falo que Isso é algo Que eu sou apaixonada Fernando Pessoa Nietzsche Dizia Vive em mim Em números Né? É essa brincadeira Que a gente tá falando É isso mesmo Né? Olha só uma perguntinha Pra você A Hannah Kate Pergunta O atleta tem nível De estresse Alto ou insônia Durante toda a preparação Se o atleta tem Um nível de estresse O cortisol Imagino que ela esteja perguntando Alto ou insônia Durante toda a preparação Eu acho que é muito particular É muito particular Eu escuto as meninas Falando Nossa eu tenho dificuldade Pra dormir Eu tenho dificuldade Pra acordar O meu marido sabe Eu adoro Eu falo amor Se eu não dormir Oito horas por dia Eu não sou a Fran Então assim Eu gosto Eu acho que assim Depende da fase É claro que chegando 4, 5 dias Antes do campeonato Você precisa tomar Um negocinho Pra desligar Senão fica fritando Isso Porque assim Aquela Eu não vou dizer Nem que é Respiração curta É exato Então assim Você fica tipo Meu Eu preciso Dar uma relaxada Então assim Vai chegando Perto da competição Vai dando aquela Aquela gastrite nervosa Vai assim Também só faltava E quando ela vem chegando Você fala Porque tá perto Porque tá Então assim É saber desfrutar É saber aproveitar E tipo assim Se você tem esse tipo de problema É bom realmente Procurar ajuda Porque o sono A gente sabe O quanto interfere Na alta performance Do atleta Então o atleta Precisa dormir bem Ele precisa descansar Pra poder estar evoluindo Então se o atleta Não tá dormindo bem Vai afetar sim Com certeza Todo o trabalho Que ele vem fazendo Nessa esteira A Fran sofre mais No bulking Ou no cutting Se é que Ou sofrer É uma Também uma interpretação Que é sofrer Né assim Mas enfim Assim É claro que a gente passa Por restrições É algo assim Eu acho que pra mim A parte mais difícil É por exemplo Quando meus filhos Querem sair pra jantar E eu falo A mãe não pode Então assim Talvez essa Sabe Porque a única atleta Sou eu Vai além Então assim Quando entra na preparação Eu sei que faz parte do jogo Então assim A gente joga o jogo A família entra né Exato Assim não tem como A família entra Entra Eles acabam Porque assim Quando eu entro em preparação A primeira coisa que eu falo É assim ó A mãe agora entrou em preparação Preciso da ajuda de vocês E esse preciso da ajuda Eles levam muito a sério Eles tipo assim Se alguém falar Vamos pedir uma pizza Meu filho já fala Não não Calma aí A mãe tá em preparação Vamos pedir pizza Então assim Eles são Sabe Eles estão comigo Eles sabem Eu falo Daqui dois meses Minha mãe vai estar lá no limpo Vocês vão estar junto com a mamãe Então assim E eles Desculpa Mas a família com você É a tua força Com certeza Eles precisam estar Exato É uma peça única Mas assim Lá em casa Não tem Não tem restrições Não tem Por exemplo A comida que meus filhos comem É a mesma que a minha Não tem Ai vou fazer uma comida Pra Fran Sem óleo Sem sódio Não tem nada disso Eu como a mesma comida Até o final Não tem isso A gente nunca fez Uma refeição diferente Pra mim Que os meus filhos Não comessem Então eu falo assim Gente O mesmo arroz Que meus filhos comem Eu como O mesmo frango Que eles estão comendo Eu como A mesma carne Que eles estão comendo Eu como Porque assim Eu acho que isso aproxima também Pô a mãe tá almoçando com a gente Tá comendo mesmo com a gente Não se torna um Meter ali dentro de casa É você ficar muito segregada Da família É E meu marido é um ótimo cozinheiro Meu Deus Ah é? Ele é um ótimo churrasqueiro Ele faz uma feijoada Como ninguém Ele faz um sanduíche Que o Gabriel fala Não sei se eu posso falar o nome Da rede Pode Então assim O meu filho fala Pai teu sanduíche é muito mais gostoso Que o do Madeiro Nossa o do Madeiro Nem se compara Olha lá Que o William é Olha que eu vou falar Que eu gosto do É melhor Eu gosto também É muito bom Mas o do William é melhor Os senhores estão todos convidados Falei pra ele Vamos abrir uma hamburgueria Capacidade de 600 pessoas Chegue cedo Pegue a senha Que a Fran vai estar na porta Fazendo o cadastro Quem sabe no futuro Olha só uma amiga querida aqui A Lana Bílio Diniz Uma inspiração como atleta Como mulher Fran é uma grande representante da categoria Muscularidade Feminina Beleza Incomparáveis Merece muito mais do que os títulos e troféus Ah, obrigada Alana Alana, um beijo Alana, um beijo Obrigada pelo carinho Eu falo que quando eu recebo esse tipo de mensagem pra mim Eu já ganhei Já ultrapassou a Fran Já não fala mais sobre mim Então assim É isso que me faz continuar É isso que me faz evoluir E tá aqui apresentando sempre o melhor Porque você fala Meu, eu tô inspirando outras pessoas Não para porque tem alguém olhando Não para porque tem alguém Então assim Quando eu falo Meu, eu vou me retirar das redes sociais pra focar Eu falo Não para Porque é nesse momento que às vezes você tá tirando alguém Que tá passando por um processo ali Muito difícil da vida E você fala Meu Deus Se eu parar aqui E a pessoa Então assim É você saber que as pessoas estão se inspirando em você Eu tenho quase um milhão de seguidores no Instagram Que elas falam Fran, você tá sumidinha Volta Fran, você me inspira Pô, quando você tá fazendo teu cardio lá Eu tô contigo Então é isso Eu tô sempre ali Em contato com as meninas Respondendo as mensagens Porque isso me faz bem demais Essa troca Eu ia colocar justamente como você lida com as mídias Que acho que já te pegou no passado E hoje acho que você já domina Porque você tá muito mais cascuda Muito mais preparada Né? Madura pra isso E quando você responder Eu queria muito saber Como você lida Qual é o critério da sensualidade dessa categoria Eu acho muito curioso isso E quando eu transpasso Qual o limite Porque nessa categoria eu acho tudo muito tênue Tudo é uma linha passou, excedeu Passou, excedeu Exato Por um monte de critério Exato Essa história da sensualidade Você acha que tá bem entendido na cabeça das meninas? Mais ou menos Tem gente que confunde as coisas Por exemplo assim Ninguém quer ver um atleta passando a mão no corpo Tu esquece isso aí Ninguém quer ver isso Ninguém quer ver É, não precisa passar Sabe, não tem gente É pose É transição É você girar a mão Não tem nada de passar Porque isso sensualiza Então é cuidar com o tamanho de biquíni Também não tinha pensado nisso Sabe, é cuidar com as mãos Passando no corpo com excesso É cuidar Quando você vai encaixar as poses Tem menina que joga muito O bumbum para trás E acaba ficando uma pose feia E acaba até desfavorecendo a menina Por quê? Porque ela tá mostrando tantos inferiores Que os superiores somem E parece que só tem lúteo e perna Então assim, eu falo Tomar cuidado Que isso se torna vulgar E acaba não te valorizando Então assim, é tomar esses cuidadosinhos Que às vezes a gente nem Mas o nervosismo Às vezes a pessoa não quer fazer aquilo Ela só vai perceber depois Só que o nervosismo é tanto Que ela Exato, que ela quer ser feminina Que ela quer mostrar leveza E acaba passando uma mão em excesso No bumbum ou nas pernas Que acaba aqui tirando o profissionalismo Acaba aqui indo para um lado Que ninguém quer ver Então assim, é um esporte Como qualquer outro É algo assim que eles querem ver Quanto mais profissionalismo, melhor E eu acho sim que as meninas Hoje em dia elas vêm trabalhando muito Para apresentar poses bem encaixadas Desfilhas estão se preocupando muito com isso Mas é tomar só um cuidado Porque como você falou A linha é muito estreita Entre uma coisa e outra Então assim, para confundir É muito fácil Tipo, isso nos Estados Unidos Tem despontuamento também Tem, né? Tem Exato Então assim, a menina Às vezes ela está bem Mas ela está exagerando muito Então tomar um pouco de cuidado Já fiquei sabendo de muitas meninas Que receberam Olha, cuidado com o excesso Se você está excedendo Então acho que é só tomar esses cuidados Assim que é necessário No capítulo Gota Que você tem um livro lindo Capa dura, Gota Eu estou aqui te enchendo Puxa, isso aí poderia durar 80 horas Para falar sobre isso Mas eu tenho que passar pela Gota Fala, pelo amor de Deus Me fala alguma coisa da Gota No sentido de Isso vai virar Até onde você pode falar Algum projeto futuro Sabe por quê? Deixa eu dar meu Claro Meu tempero É teu, né? Patenteei já Estou brincando Não, por mais Não, nem que você não faça a patente É teu É É assim Frango Né? É... Eu sei que você não aguenta mais falar sobre isso Mas é um pouquinho só É... Você tem algum projeto futuro Para isso? Agora talvez não Mas entende que isso pode virar algum produto Produto que eu digo Não, produto acabado Sim Não, eu acho isso fantástico Porque marca uma década Marca um período, né? Do esporte Com certeza Porque assim, ó Qual que é a maior dificuldade das mulheres? Eliminar gordura nos membros inferiores Principalmente na inserção Tem aquela bananinha Tem aquele Entre o glúteo e o posterior Fica aquela bananinha Então é muito difícil de eliminar A gente sabe Então assim É algo que É ali Batendo, batendo Então assim Realmente Se tiver uma linha para seguir Que não tenha tanto Tanta curva É melhor Né? Porque assim As pessoas falam Frango Mas você já tinha uma gota ali Quando você iniciou, né? Ontem a gente estava falando No podcast lá Dos meninos E eles falam Mas você já tinha gota ali Quando você estreou Então assim Eu não vou dizer talvez Que eu seja privilegiada Em ter já Essa gota mais aparente Mas eu acho que assim É entender O que eu preciso fazer Para melhorar É, acho que você falou bem Entender É, entender que assim Eu posso extrair Eu posso apresentar Um físico melhor Mais condicionado E foi isso Eu acho que é isso É você entender Que você precisa E não é nada muito É Drástico Não É só realmente Focar e direcionar O trabalho Que eu acho que é isso Que dá certo Você focar naquilo Foi o que a gente fez Focou Para direcionar Onde a gente queria evoluir E foi a maior evolução Que a gente apresentou no palco Foi nesse quesito Separação ali Dos membros inferiores Para estar Para estar na categoria Wellness O atleta precisa ser inteligente Inteligência nesse sentido De consciência corporal Interpretação das coisas Requer um certo tipo De inteligência Não a inteligência matemática Nem de cálculo Nem de Mas é isso Que eu estou só provocando Precisa ter calma Para interpretar Ver a minha condição física Se eu sou daquela categoria ou não Não é isso Assim Precisa ter Eu acho que assim O que separa do amador Profissional Tempo E esse tempo É o que faz o atleta Se tornar profissional É entender o corpo É entender o processo E é respeitar o processo Eu falo assim Que desde que eu estreiei Eu ganhei um quilo por ano De massa muscular Não foi tipo Bum Num ano a fra ganhou cinco quilos Não Não foi nada disso Então assim É seu É meu Não vai tirar Sabe assim Por mais que Não importa o protocolo Que eu esteja fazendo A hora que eu parar Aquilo ali vai se manter Por quê? Porque eu sei que é meu Porque foi construído Então assim O físico ele é construído Você sabe quando um atleta É de verdade Você sabe quando é um atleta Que é um atleta de momento Que é um atleta que está ali Com uma massa muscular Emprestada Digamos Um quilo de músculo Os senhores em cima de uma mesa É bastante coisa É bastante coisa Difícil de ganhar Inclusive Exato Tem que vir batendo Martelando E assim Tem que amar o processo Porque eu falo Gente As pessoas falam Ai nossa Bodybuilding está muito em alta Eu gostaria de me tornar atleta Tá mas peraí Você gosta de fazer dieta Você é disciplinado Não não Só quero Você gosta de treinar Não 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 Esquece isso aí Eu quero só o palco Não Então esquece o palco Me vê três quilos de gota Me vê É isso Então eu falo Gente Você é disciplinado Você gosta de treinar Você é meio psicopata Então beleza Então você nasceu É isso Você falou brincando Agora mas é verdade Você é meio psicopata É metódico né Porque é frequência e sequência Frequência e sequência E bater naquilo O tempo inteiro E é aquela coisa né Chegar lá Que nem Hoje em dia Eu tenho uma pessoa Do meu lado ali Que está me conduzindo Está conduzindo os meus treinos Às vezes eu chego lá Eu falo Nossa Garon Hoje Nossa Tô cansada pra caramba Hoje Meu Deus Aí ele falou assim Não Fran Sem problema Vamos fazer um treino mais leve Quando eu vi Eu fiz o melhor treino Na minha vida Então assim É você ter do teu lado Também pessoas Que naquele dia Que você não está bem Aquela pessoa Faz a diferença Que é isso Porque a pessoa Não vai fazer por você Mas aquele dia Que você precisava De um empurrão Que você precisava Que alguém te desse a mão Essa pessoa está ali Então eu falo Meu Tenha do teu lado Uma pessoa que entenda Que te respeite Respeita ali Porque ele vai te conduzir Da melhor maneira possível Então assim Cansei de chegar lá E falar Nossa hoje Nossa viajei Porque mês passado Por exemplo Eu fiz três viagens internacionais Foi Equador Estados Unidos E México Quando eu chegava Para treinar É super cansativo Avião Tudo é muito cansativo Fuso Tudo é muito cansativo Só que mesmo assim Eu falo Foi um dos melhores meses Para mim Por quê? Porque toda vez Que eu chegava lá Ele estava lá Para dar o melhor E eu também Falaram em equipe Quem são as pessoas Quem são os anjos da guarda Vamos falar deles? Hoje eu tenho uma equipe Muito bacana Uma equipe assim Que é meio essencial Primeiro Eu não posso deixar De falar da integral médica Porque assim A integral Ela olhou para a Fran E apostou na Fran Quando a Fran Era só uma atleta amadora Que não tinha mídia Não tinha nada Isso é importante falar Porque nesse momento Depois né Tudo bem Mas antes Exato Porque assim Eu estreiei E aí já estava ali E tal E eles falaram Meu Deus Essa atleta É uma atleta Bem promissora Ela tem uma boa genética E tal Vamos ver Aí foi quando eles me convidaram Para vir para São Paulo Tive uma reunião E falou Não Fran Você tem que estar no time Você tem que estar na marca O Bragança O pai E falou assim Fran Vamos mudar teu sobrenome Francieli de Matos Integral Médica Eu falei Bora Fechou Porque ele falou Não Você já é da família Então assim É uma empresa Assim que eu tenho muito orgulho De vestir a camisa É uma empresa Que ela abraça A nossa causa Ela abraça O bodybuilding Como nenhuma outra Eu não tenho É, não tenho dúvida Então assim O suporte que ela dá Para nós Como atletas Para competir A integral é assim Nunca me cobrou Por resultado Nunca Falou Fran Você está aqui A gente ama ter você no time Você vai competir A gente vai te apoiar Não vai A gente está aqui Para te apoiar Tranquilidade Para os projetos Acontecerem Total Sempre Fran Você quer entrar no campeonato A gente vai fazer de tudo Para você estar lá Então acho que é isso Esse suporte Que a integral me deu Cinco anos já De marca E eu não me vejo ali Saindo da integral médica Eu pretendo encerrar Minha carreira na integral médica Porque é uma empresa Que realmente Eu sinto orgulho De vestir essa camisa Que legal Que gostoso Então a integral médica O meu treinador Ricardo Panaim A gente também já está juntos Desde 2019 Eu falo que ele foi assim Lembra aquele pai Que eu falei que eu não tive Ele faz esse papel Como ninguém Aquela pessoa que fala Fran Bora lá Acredito em você Às vezes Quando eu falo Meu não coach Eu acho que Caramba Você é a melhor Você precisa Então assim Ele vai buscar Ele sabe onde está O departamento de estoque Da Fran Ele vai lá e mexe Então ele é uma pessoa Muito sensível Por isso que ele trabalha Com mulheres O Panaim só trabalha Com mulheres Mas é devido a essa sensibilidade Que ele tem Esse feeling que ele tem Então eu acho que isso Torna as coisas melhores Quando ele olha Não só para o atleta De alto nível Mas ele olha Porque é uma mãe Que é uma esposa É um maestro O Panaim é sinônimo de Eu falo que ele Ele revolucionou Os coaches No Brasil E trouxe muita credibilidade Para o nosso esporte Justamente por ser Quem ele é O nome dele é auto-explicativo O Panaim é sinônimo de Exato Não precisa falar muito Os resultados falam por ele É verdade Então eu acho que é isso mesmo Hoje eu tenho uma equipe Muito bacana Tem o Garon do meu lado Que é o meu treinador Que está lá todos os dias Comigo na academia Tem a Lu Ribeiro Que eu estou Desde que me tornei atleta Estou com ela Que é a Lu Ela que faz a minha Liberação miofacial Ela que está sempre ali Cuidando daquelas Primordial Total Tanto para prevenção Quanto para tratar Da longevidade E qualidade para o atleta Exatamente Então a Lu Para mim é uma pessoa Ela fala A gente evoluiu juntos Juntas Porque assim Ela iniciou já trabalhando Com atletas Já conheci ela Mas assim A Lu Ela seguiu uma linha Muito incrível Ela patenteou já Algumas técnicas Que ela mesmo Desenvolveu Principalmente essa Do glúteo 3D Porque realmente Foi o que trouxe Muita diferença Para o palco Então a Lu É uma pessoa Que eu tenho muito carinho A gente caminha juntas Há muitos anos Gente Não me deixa esquecer De ninguém amor Vai me lembrando aí também Eu tenho uma equipe Grande também De apoiadores De parceiros Tem uma marca Que eu tenho muito orgulho De falar Que eu faço parte Que é a Hidrata Farma Que é a minha farmácia De manipulação Que assim Faz 20 anos Que eu faço manipulados Com ele E quando eu me tornei Atleta Eu falei para o meu marido Meu eu só confio Nessa farmácia E agora Como é que eu vou ser Patrocinada por outra Cheguei na Patrícia Que é a proprietária Eu falei assim Patrícia Negócio é o seguinte Eu compro aqui Tem 14 anos Eu me tornei atleta Quero saber Se você tem interesse Fazer uma parceria comigo Não foi nem patrocínio Foi uma parceria A Fofran Com certeza Ela falou assim Eu não sei como é que funciona Eu nunca tive atleta Mas você eu quero Eu falei Fechou Foi minha primeira parceira Assim Nos primeiros meses Já E depois ela se tornou Minha patrocinadora Hoje ela está ali Apoiando Me patrocinando Realmente com valor mensal Então assim Eu tenho muito orgulho Muito orgulho De fazer parte Hoje eu sou atleta Também da Dr. Peanut Sou atleta Numa marca fantástica Americana Que é a Dark Sport Que breve estará no Brasil Porque as meninas Ficam enlouquecidas Com as roupas da Dark Sport Com os tênis Para treinar O que mais amor? Me ajuda a lembrar aí Meu Deus Não me deixa esquecer de ninguém É muita gente Mas tem tempo aí Se esquecer Nós vamos voltar aqui É muita gente envolvida Eu falo que não tem Fran É Sem essa equipe Não, não tem Só me falam dos meus médicos Ah, lembrei Tem o Kaminsky Que faz Ele que cuida também De toda parte aí De saúde minha Então isso é muito importante Agora eu estou com Dois cardiologistas fantásticos Que é o Dr. Alexandre E o Dr. Ai amor Irmão do Dr. Alexandre O Lu Luciano Isso Ai amigo Você é top Entrevistei eles dois aqui Ah então Eles são fantásticos Super, adorei os dois Aliás estou para fazer os exames lá Isso Senhor, já já eu estou aí Ele falou para ir Para fazer Isso mesmo Coração de atleta Não sei o que Não sei o que Não sei o que Estou louco para ir Ele vem para cá Acho que uma vez por mês Né Andy Sim Vai amigo Vai né Nossa Eu tive uma aula com eles Meu Deus Falou aqui Conversamos bastante É Assim eu Ele falou Fran Eu nunca tinha visto Um atleta como você Ele falou assim Ah curioso o seu caso Ele falou assim Fran é incrível Ele falou assim Meu Ele falou assim Não existe nada melhor Que isso aqui não Ele falou assim Então assim Dá para dormir gostoso Sinta-se orgulhosa Porque assim Ele falou Caramba Ele falou assim Por isso que Você é atleta Ah tá É Então assim Fiquei muito feliz com isso Porque a gente A maquinaria também está legal A máquina está As meninas falam 37 Me respeita Que ó Vocês vão ter que me aturar Por muitos anos ainda Que legal Essa notícia É Saúde mesmo Com certeza Saúde Que eu acho que é isso Eu acho que Tem muitas meninas Entrando no esporte Falando assim O que eu posso fazer Para chegar lá Você vê quanta coisa A Flana falou Desde o começo Não a saúde É em primeiro lugar E mais uma coisa Eu vejo assim Gente Quem é mãe Quem é pai Incentive seus filhos A fazer uma atividade física Eu vejo o quanto Importante é Quando a pessoa Se torna um adulto Quando se torna um idoso A pessoa que ela é ativa Ela tem uma qualidade de vida Que o sedentário Nunca terá Nunca terá Nunca terá Nunca terá Então assim Falo gente Incentive seus filhos Qualquer coisa Uma natação Dança Qualquer coisa Musculação Se já passou a idoso Da idade que realmente É bom O meu filho vai fazer 12 anos Eu falo Gabi Depois dos 12, 13 Depois que dá o estirão Você vai A minha filha já faz Desde os 12 anos Então assim Eu sempre coloquei No balé Ou era no judô Ou era natação E eles são muito ativos Eu acho que isso faz Muita diferença Eu sempre fui uma criança ativa Fui uma adolescente ativa E hoje eu sou atleta Que eu sou Com certeza Devido ao meu histórico Ah sim Especialmente do futebol Senhor Olha só Você Eu imagino que seja motivo De orgulho Mas Eu Não poderia deixar de tocar Nesse assunto Em relação ao Uma outra coisa É que é a própria categoria Né Ser a sua Extensão do sobrenome É Isso é É tranquilo Não sei Acho tão pesado Isso Pesado no bom sentido Né De bacana De bom Mas Como é que é isso Pra você Era incrível assim Porque assim Alguns anos atrás A gente tinha Duas É Apenas uma federação Sim Sim Que era a IFBB E ela seguia um padrão de atleta Um físico um pouquinho mais embaçado Tal Que não é o físico que eu gosto Não é o físico que eu me sinta Desafiada A competir com o físico daquele Então hoje eu me sinto desafiada Me sinto Caraca Tem que apresentar um condicionamento realmente de atleta Não é um físicozinho embaçadinho Então Que era um físico que não me agradava Não me fazia evoluir Não me exigia muito Então assim É um físico onde você posa mais engessado Onde você não precisa estar tão condicionado A NPC quando ela veio Quando ela teve essa separação aí Ela iniciou a categoria Wellness ali Ali nasceu a categoria Wellness Na NPC Que até então não tinha lá nos Estados Unidos Nunca teve Wellness nos Estados Unidos A Wellness foi criada aqui Sim E o que aconteceu? Quando a NPC veio Eles já quiseram um outro físico Porque lá nos Estados Unidos Estão acostumados com atletas condicionados Atletas de verdade Atleta que tipo Leva pro palco Algo que não deixa margem ali Pra falar Pra faltar Intercionalizada né Ela foi pra Exato Então assim A Wellness Teve Acho que não sei se foram um ou dois anos Antes Eu acho que foram dois anos Ou uns três anos Antes dela entrar no Entrar pro Olimpia Então assim Quando ela entrou Pro profissional A Wellness teve que Evoluir mais um pouco Então assim O físico que era o amador Na NPC já era diferente Da outra federação Já era um físico mais lapidado O físico que entrou Pro profissional da NPC Já foi outro Completamente diferente Então fala assim Gente Por que que hoje em dia Eu apresento um físico tão condicionado Porque foram muitas preparações Meu físico foi entendendo Você não vai morrer Você vai ficar bem Depois que passar por outro deserto Então é isso que você tem que saber Né Que o teu físico Ele vai respondendo Conforme você vai Dando o estímulo Então assim Os primeiros anos Eu não apresentava um físico Tão condicionado Aí depois a gente foi puxando Foi puxando E a categoria É isso que eles pediam Né Então a gente leva hoje Um pacote Muito profissional Que é o que eles gostam de ver lá Só que é aquela coisa Sem ser agressivo Então assim É como você estava falando A linha é bem estreita Porque o que que não é agressivo O que que é agressivo O que que Né Então assim Aquela coisa A categoria Ela pede que Os músculos estejam aparentes Mas não os cortes Né O músculo tem que estar aparento Mas os cortes não O abdômen tem que estar bem trincado Mas eles não querem veia Então assim É algo assim que A regulagem de todos É É muito precisa É É É Alquimia É muito precisa É Então assim Tem que estar muito alinhada Com o coach Para o coach entender tudo isso Também ver como é que você está E manipular esses últimos Três ou quatro dias Que é onde a mágica acontece Eu falo que A mágica acontece no físico Nos três últimos dias Que é onde A gente consegue eliminar Toda a água Na hora que você descortina A situação toda Aí aparece Exato A gente tira toda a água Do corpo E a gente Do músculo Na verdade Desculpa Tira toda a água Entre a pele E o músculo E a pele gruda No músculo Parece que é algo assim Meu É zero gordura Então é isso que é a mágica Do nosso esporte Por isso que a gente pinta Para poder aparecer um pouco mais Os cortes ali Então eu acho que a mágica Acontece nesses últimos dias Às vezes a pessoa fica preocupada Pô mas eu não estou tão bem Mas a mágica acontece ali Naquela última semana De finalização A Fran Já pensou em desistir? Já Antes de migrar De federação Eu falei assim Para o meu marido Meu já deu Esse físico Que eu estou apresentando Já deu Vou apresentar mais do mesmo Todo ano Falei não Aí eu falei assim Tem uma saída Eu falei para o meu marido Se o Panain Você é juíza de si própria É Eu falei para ele Se o Panain Aceitar ser meu coach Eu vou continuar Aí eu Onde o Tomaiolo Que é um amigo muito querido Que tem um carinho enorme Por ele Pela Michelle Eu falei Carlos Você conhece o Panain Eu falei Eu não tenho muita intimidade com ele Você é bem amigo dele Já trabalharam juntos O que você acha? Ele falou Para ontem Ele falou Vou conversar com o Panain E ele conversou com o Panain O Panain falou assim Eu vou estar em tal campeonato Vamos conversar pessoalmente Aí a gente foi Num campeonato que ele estava Ele não me conhecia Aí eu estava lá no palco Entregando os troféus E tal Aí vi ele lá na plateia Falei Nossa está lá Coração tipo Meu Deus E agora O que ele vai falar? Aí ele tem um irmão Chamado o Caio O Caio O Panain Aí o Caio olhou Falou assim Nossa Aquela menina lá Nossa Para mim Aquela menina melhor Atleta wellness que tem Aí o Panain Ele olhou para o lado Assim Falou para ele É Ela é minha atleta O Caio olhou O que? Então assim Foi algo assim Muito gostoso O nosso início ali Porque ele já sentia Um orgulho De estar trabalhando comigo E eu Imagina Era o meu sonho Estar com o Panain Um treinador assim Tão renomado Era o meu sonho Eu tinha um pouco de medo Porque muita gente falava Cuidado Que ele é carrasco Cuidado Que ele Nossa pesa na dieta Cuidado hein E eu já ficava Meu Deus amor Será que é tudo isso? Será que a pessoa Me pôndo medo Ah que nada O Panain é Meu Deus É uma pessoa incrível Falo que Só quem não conhece Exato Só quem não conhece ele Esse último workshop Que a gente participou Comecei a falar Porque eles falavam Fran, qual que é a importância Do Panain pra você? Ele se retirou do palco E foi chorar lá no cantinho Porque ele falou Não, não aguento Porque assim A gente sabe o que a gente passou A gente sabe tudo o que fez A gente sabe O que que precisamos Estar ali juntos Conectados Pra chegar onde a gente chegou Então assim A gente sabe Ele me conhece A minha essência Ele sabe quem eu sou E assim Eu falo que ele é uma pessoa Que meu É incrível Só quem conhece o Panain Pra saber o que eu tô falando É, Fran Você é um caso sério É Eu entendo perfeitamente O que você tá falando Por isso que é emocionante A mente A Fran O casal William A família Já pensou Então Em morar fora De maneira definitiva Sim ou não? Não Primeiro que assim Meu marido Ele trabalha É outra área Não tem nada a ver A gente tem Nosso próprio negócio O William também Trabalha com o pai dele Desde que ele Começou a trabalhar Ele trabalha com o pai dele Então assim O ramo deles É fita adesiva Até se vocês precisarem Fita personalizada A gente faz A gente faz pra integral médica Toda fita personalizada Que fecha as caixas ali Então esse é o ramo De trabalho com o meu marido Ah aquela fita Isso Personalizada Com a logo E tal Então assim O William desenvolveu Pra integral médica Uma fita mais grossa Que realmente Supre a necessidade Que eles tinham Que antes abriam as caixas Então assim Transportadora e tal Então o William elaborou Essa fita um pouco mais larga Integral Agora não tem mais problema Com os produtos Então esse é o ramo Do meu marido Ele trabalha com fita adesiva Desde os 12 anos dele Ele também tem os 12 anos Quase nada Não entende nada Então assim Respira isso Então assim A gente pensou Muitas vezes Só que assim A gente Não nasceu em berço de ouro A gente Passou muitas dificuldades E quando a gente casou A gente pensou Pô a gente casou Agora vamos ter um tempo Pra gente construir a nossa vida Não Eu casei em dezembro Engravidei em fevereiro Então assim Foi algo muito Eu não tinha Eu pensava Meu Deus Como é que eu vou comprar Uberço pra minha filha Como é que eu vou A gente tava pagando Nossa casa ainda A gente tava Meu então assim Foi um turbilhão de coisas Assim que a gente Agora que a gente tá cerguendo Agora que a gente Vai fazer uma casa Agora E daí vem o Sabe Claro que a minha filha Pra mim eu falo Nasceu minha filha Nasceu mamãe A minha filha Ela é Ela foi o que me transformou Eu falo que É curioso Falo pra minha filha Meu você foi o maior presente Que Deus deu pra gente Pro nosso casamento Então As pessoas falam Meu Ah Fran Nossa sempre teve apoio Fala gente Não foi assim Eu assim Eu Eu me apaixonei Por esse meio Mas quando eu comecei A competir Era tipo assim Deixar de E passar o final de semana No parque Com a família Porque eu preciso Guardar dinheiro Pra comprar um biquíni De competição Porque não tinha Apoio de nada Nem de biquíni Tudo era tirado do bolo E quem é atleta De fisiculturismo Sabe o quanto esse esporte É caro É um esporte muito caro É caro Então é aquela coisa Escolher Então eu me senti egoísta Falava assim Pô mas eu Eu tô tirando Tirando Tem a família É exato Pra poder investir em algo Aí tipo assim As pessoas que olharam de fora É estética É algo Só corpo E não é É isso Eu acho que a minha maior missão Como atleta É mostrar pras pessoas Que é muito além O que as pessoas vê no palco Talvez é 5% Do que um atleta apresenta Eles não tem noção Do que é um atleta de verdade O que é um atleta profissional O que é um atleta Que se entrega Entrega a vida ali Em prol do esporte Então assim Talvez a minha missão Maior seja essa Fazer com que as pessoas Olhem pro bodybuilding E realmente sintam admiração Porque é uma categoria É um esporte Que você vive ele todos os dias É diferente de um jogador de futebol Que ele vai lá Ele joga lá E depois ele pode voltar pra casa Pode fazer a alimentação dele Pode Entendeu? Esquece isso Não O atleta de fisiculturismo Não tem isso O atleta profissional Ele pensa em todos os detalhes O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Então assim Eu acho que é o único esporte Que você carrega no corpo Ele, né? Porque o meu esporte O meu corpo é o meu esporte Fran, aeróbico todos os dias? Todos os dias Ah Treino Até a falha? Sempre Não tem treino Não tem treino que falar Não, hoje pode treinar Não tem isso Meu treino é sempre até a falha Meu treino é sempre até o limite Eu gosto disso Eu me sentiria frustrada Se eu fosse pra academia E falasse Ah, eu acho que daqui uma hora Eu posso voltar e fazer o mesmo treino Isso pra mim não existe Inveja A gente sofreu bastante com isso Principalmente na nossa cidade A gente sofreu bastante As pessoas chegavam e falavam assim Ah, aquela menina lá que treina Que é metida atleta E o marido dela é metido atreinador Porque ele me ajudava Com os treinos Eu tinha que explicar toda hora Então assim Tipo assim Era algo chato Era algo que a gente Mal compreendido É Uma ignorância Ignorância É Então assim A gente teve sim Teve muito Nossa, para de treinar Você tá ficando muito feia Você tá ficando Parece um homem Você tá muito forte Aquela coisa toda Sei, sei, sei Sabe? Então assim Teve A gente teve que passar por uns perrengues Aí Né E isso fez a gente muito mais forte A gente dá risada disso Vai forjando É Você fala É Lembra você que tava falando Eu sei até quem é Eu sei até quem é CPF Anota aí Eu sei até quem é Então assim Não, hoje eu dou risada De eu falar assim Caramba Caramba Nem eu acreditava Que ia chegar onde chegou Então assim Hoje é gostoso Olhar pra trás E você falar Caramba Eu passei por tudo isso Hoje é gostoso Contraceptivo Se eu tomo? Não Assim Qual o seu olhar? Para as meninas Porque é polêmico isso Né Assim Então por isso que eu tô Te provocando Porque O que fazer Né Direto aqui as perguntas Quando vem médico Sou atleta Quero performar Quero ficar bem E o contraceptivo O que que faz? Gente, aconteceu uma bênção Na minha vida Sabe o que que foi? Meu marido fez vasectomia Depois que meu filho nasceu Então assim A gente chegou num acordo E falou assim Amor Eu não quero mais ter filho Você quer ter filho mais? Ele falou assim Não Não quero continuar casado Com você Eu não quero mais ter filho Então eu falei Fechou Fechamos a fábrica E assim Era o nosso A gente sempre quis Ter três filhos Né E E assim Eu tive dois meus E Deus me presenteou Com mais uma Que veio Ela vai ter filhos Então eu falo, Deus me presenteou Meu sonho era ser mãe de três Eu sou Então assim, eu não uso anticoncepcional Há quase 12 anos Desde que meu filho nasceu O William já fez vasectomia Então eu falo, gente, você que é marido Eu faço vasectomia, porque é algo surreal Algo muito bom, meu marido fez 15 minutinhos Depois já voltou pra trabalhar Então assim, super tranquilo, né amor? Você não voltou pra trabalhar? Lógico que sim, voltou a trabalhar Por que? Você não voltou? Você foi pra casa? Ah, você quer saber? Eu vou te falar Então anotem aí Eu tava aqui na loja Isso foi o recorde Eu tava aqui na loja E Eu ia falar de ginecologista Eu ia acabar com a minha carreira Como é que fala? Urologista Aí aqui na Tabapuã, fui lá Tinha marcado antes Não avisei nada em casa Falei, doc, porque era feito em consultório Nem a esposa, você não avisou? Pera, deixa eu contar É, não avisou nada em casa Não avisei Escuta Cheguei Era feito lá no consultório Agora é no hospital Doc Amarrou as trompas Aquele jeito lá, né? Porque essa cirurgia é feita desde o pós-guerra Não mudou nada Depois eu vou contar como é que é no ar Aí Liguei pra Adriana, minha mulher Falei, vem me buscar aqui na Tabapuã A câmera não vai pegar, mas eu saio assim Foi lá do mural Sério Já deu Fui pra casa E falei, fiz a pôr da osteotomia Mas ela já vinha te pedindo? Não Medo, meu É Chega Você tem quantos filhos? Duas meninas Duas meninas 20 e 17 Nossa, idade maravilhosa E... Mas é simples, né? O William, tipo, deu 15 minutinhos, né? O amor, saiu, foi trabalhar Ele falou, não, amor Não, peraí, ele mentiu Não é verdade? Não, eu fiz, ele fez? Peraí, não é verdade Ele mentiu Não é assim Muito tranquilo, gente Não, é rápido Não, super tranquilo Mas e a injeção? Não, super tranquilo Não tem injeção Ah, vai, William É local, né? Teve injeção Não, não, sim, mas local Local Ah, meu, para Volta aqui pra fazer um podcast só disso E a hora que ele pega aquele negócio e passa iodo? Ah, meu Tá, vamos mudar de susto aqui, gente, por favor Que coisa Mas vamos lá Tá vendo? Me tirou até o... Mas é realmente O que você falou As meninas têm muita dúvida Porque, assim A minha ginecologista falou assim Fran Você sabe que o anticoncepcional Então, isso é sempre recorrente aqui Ele é bem exato Ela falou assim Fran, se você um dia puder parar Pare Porque, assim O que acontecia? Eu usei um período Depois que eu tive a minha filha Que é o período ali Que a minha filha tem Três anos e meio de diferença do meu filho Eu usei Eu sentia dores de cabeça fortíssimas É, pra certas pessoas Então, assim Pra mim era insuportável Era uma dor, assim Que era insuportável E ela durava dois dias Depois que parava o anticoncepcional Era algo muito... Ah, cefaleia mesmo, né? Total E daí ela falou assim Fran, o dia que você parar Isso vai parar também Então, ela sabia que realmente Era por causa disso E quando eu parei Meu, cessou Nunca mais tive Então, é aquela coisa Se tiver que tomar Procure um Dio Eu acho que o Dio É a melhor solução pra mulher Eu acho que é o melhor Parece que ainda é, né? Ainda é o melhor Então, assim É buscar o menos pior Buscar o menos pior Com certeza Fran, me fala uma coisa Em relação aos treinos Acho que é a dúvida de muitos, né? Lógico, depende da fase Mas Se você consegue dizer Como é a sua semana na divisão Você faz um 3x1 3x1 4x1 Como é que tá essa história Do um off Se é que tem um off Só fica o aeróbio Como é que tá isso hoje Pra você Depende da fase, claro Os meus treinos Eles não mudam É sempre o... Assim O que eu digo não muda É a... A separação de treino Por exemplo, eu faço Segunda Eu faço glúteo Tento fazer o mais Isolado possível Na terça eu treino O meu foco em ombros Quarta-feira Já é um treino mais direcionado Pra quadríceps E panturrilha Na quinta-feira É um treino de costas Né? Um treino mais Trabalhando aqui a dorsal Não tanto A parte mais profunda Mas sim um pouquinho mais Pra abrir Esse UV taper ali E na sexta É um treino de glúteo Com posterior Então essa é a minha divisão De treino São cinco treinos Isso Então assim Claro que aquela coisa Ah é isolado Não Mas a gente tenta Ao máximo direcionar O estímulo Pra aquilo que a gente quer Então por isso que né Conforme a gente vai aí Evoluindo nos treinos A gente vai se conhecendo Vai tendo essa consciência corporal A gente consegue direcionar mais Aquela Pra onde a gente quer a força Né? Então eu treino cinco Treinos de musculação por semana E cardio todos os dias Segunda Todos os dias É Até em fase de off Eu faço cardio Pelo menos cinco vezes por semana Justamente pra manter Essa qualidade nos treinos Eu falo que o cardio Ele te ajuda na recuperação do músculo É Biogênese mitocondrial Exato As pessoas falam Ai mas eu vou fazer cardio Porque eu não quero emagrecer Gente não tem nada a ver com emagrecer Não tem nada a ver Isso vai É verdade você ter falado Isso é muito importante As pessoas tem uma imagem totalmente errada Exato Do qual é a função É E hoje com o doutor Alexandre Ele acrescentou agora pra mim Dois hits na semana Que eu achei fantástico Ah ele tá protegendo Pra melhorar minha performance Ele tá Ah tá Isso é bem coração mesmo E também protegeu o coração É isso mesmo Pra aqueles treinos que são mais pano E eles falam Ele falou aqui inclusive E eu tenho lido sobre Só com o hit mesmo É Você não consegue ali Numa situação mais tranquila Exato Atingir o que ele gostaria Aí ele fez ali aquela Aquela Ai como é que é Ele mediu aquela A fase ali Que pra mim é mais importante Qual que é A zona É qual que é a zona Que eu devo fazer Pra queimar gordura Que é muito tranquila De 95% Ah mas você é uma fornalha É Falei caramba Que coisinha maravilhosa Que antes eu fazia ali Mais intenso e tal E daí o aeróbico O aeróbico O hit sim Eu faço na Né Faço ali no Eu dou oito tiros Oito por um Então você faz o que A bike, esteira Pra hit Em casa eu só tenho o bike É Bike É eu tenho o bike A bike até vou Mas a esteira O hit na esteira Mas sabe que esses dias Eu fiz hit na esteira Eu adorei Falei Acho que a gente vai comprar uma esteira Tô pensando em trocar a bike Apesar de não vou trocar essa bike Eu tenho ela desde que eu me tornei atleta Não dá Essa é relíquia É Então assim Mas eu quero comprar uma esteira Porque eu gostei Gostou? Gostei Porque eu sim Eu sei correr Então não dou impacto Então pra mim foi bom É isso que eu ia falar Quando eu faço Me dói um pouco o lombar Ah Lombar? É Hum Interessante É porque a velocidade É ali pra estabilizar É E eu gosto de fazer o hit na bike Porque assim Ah sim Aí a hora que eu vou fazer a parte ali Mais de esforço maior Levanto Faço ela em pé Sento Então assim Eu gosto Eu gosto Porque fica bem dinâmico Então eu dou oito tiros Oito tiros de um por um Descansa um faz um Descansa um faz um É um por um? Um por um É É dificinho Não é moleza não É gostoso Né? É Exige Exige demais Porque eu tava tipo assim Ai cardiozinho Pegar o celular Ficar mexendo É É não Isso aí não tem como Não No 20 CO você sai Sai moído É Isso mesmo Quantas semanas a Fran precisa? Pra finalizar? Pra chegar? É Depende Assim Eu acho que agora 10, 15 O que é suave? O que é Até que você explicou no começo Né? Pra manter a integridade É Agora eu acho que eu faço menos tempo Por quê? Porque o meu off é mais limpo Quando eu era atleta mais amadora Mais no início Eu precisava de mais tempo Por quê? Porque eu tinha mais gordura Porque o meu corpo Ele tinha um metabolismo Um pouco mais lento Então conforme eu fui participando Meu metabolismo Ele foi melhorando Conforme a massa muscular Eu sempre falo Que quanto mais massa muscular Você tem Mais gordura você queima Então isso é fantástico É o seu basal, né? A gente tem que ganhar massa muscular Fala pra minha filha Quando você for ganhando massa muscular A gordurinha aí vai saindo Não se preocupa É assim mesmo Então eu acho que Hoje em dia é muito mais fácil Pra mim Então a gente faz Uma preparação Não tão longa Mas também não tão curta Porque a gente quer estar pronto antes Lembra? Então assim A gente começa De 14 Essa categoria Especialmente Tem que começar antes É melhor você estar pronto antes E soltando uma refeiçãozinha livre Uma vez ou outra Regulando, né? Isso Do que ter que chegar no final E você E dá-lhe cardio E dá-lhe dieta restrita Só zero Não, aí o mental também começa Meu Deus Total Fran, você gosta de chegar No país de origem Lá pra competição O que é confortável Aí pra vocês? Dez dias? Uma semana? Lógico que depende do trabalho Depende de uma série de coisas Mas Eu acho que uma semana Oito dias Ali já é bem o suficiente Porque eu gosto De ter esse contato aqui Com o meu treinador De fazer o que eu tô fazendo Porque quando eu saio Da minha rotina Sai da rotina Não tem Por mais que esteja conforto Lá Sai O equipamento Tudo, tudo A cama Enfim Exato A alimentação Então assim Eu tento o menos possível Apesar de que O primeiro Olímpia Foi muito desafiador Porque a gente teve que fazer Quarentena no México Ai, puta mesmo Ficar em hotel Ah, teve aquilo tudo Nossa Foi com ele É, bagunça a cabeça Bagunça tudo Nossa senhora Que desafio, hein? Foi Em Cancun Ai, nossa Que lugar lindo Comida boa Você pensava Meu Deus E agora? Foi assim A gente passou 20 dias no México E depois mais 10 dias nos Estados Unidos Então foram 30 35 dias total Fora de casa E assim Foi acho que A preparação mais desafiadora Assim que eu passei Porque Tive que sair mais tempo Tive que ficar longe dos meus filhos Coisas que eu não estou acostumada Então Realmente Foi um pouquinho mais complicado E o físico Você está ali Se mantendo, né? Então Quando você sai ali Do que você já está acostumado É mais complicado Com certeza Só que também Você chegar muito perto Da finalização Também é complicado Porque você não sabe Como que o corpo Vai reagir Conforme o voo As horas ali Que você está Então você tem que ter uma margem É um moedor Tem que ter uma margem Pelo menos No mínimo Eu posso falar para o atleta No mínimo Campeonatos internacionais Onde você precisa pegar um voo É no mínimo 4 ou 5 dias No mínimo Isso é Tem que ter pelo menos 4 ou 5 dias 4 ou 5 dias No mínimo Eu viajo Eu viajo 7 ou 8 dias antes Mas é 5 dias No mínimo Porque vai uns 2 dias Para você se recuperar O teu intestino Voltar a funcionar normal Aquela retenção líquida Que você está Ela precisa ser eliminada Então assim Leva 1 ou 2 dias Dependendo da pessoa Então assim 2 dias é praticamente Perdido Que é o tempo Que você leva ali Para se recuperar O sono Tudo Aí os outros 3 dias Você vai manipulando ali A sua finalização Porque assim Quando você viaja No meio Você tem que estar sabendo Que você vai estar tomando De 6 a 8 litros de água Ou seja Como é que você vai fazer Uma viagem de avião De 10 horas Tomando 8 litros de água É toda hora Levantando para ir no banheiro Então assim Espera aí 8 litros de água O que é preconizado É 0,3 0,4 Por quilo de peso corporal Só que aí é mais nesse caso Puta é muita coisa É muita coisa É muita coisa Eu já cheguei a tomar 10 Mas a gente viu Que era muito Então assim A gente começa assim 7 dias antes 7 litros Aí vai baixando Sexto dia 6 litros Vai baixando Até o dia da competição Está tomando alguns golinhos Que máquina mental Eu já vou aqui Encaminhando Porque eu estou preocupado Com o horário da Fran Fran Eu gostaria de falar um pouquinho Da saúde mental Ao passar dos anos A gente falou um pouquinho No começo Mas ao passar dos anos Isso também é treinável Na sua cabeça Em relação A As intempéries De tudo Porque o mundo Tem uma habilidade Muito boa A gente derrubar Então você É que tem que ter O equilíbrio No caso da atleta Você acha que você já chegou No seu porto seguro Da saúde mental Para o esporte Para o esporte Para o esporte Para o esporte Eu falo que São fases Hora que acabar o campeonato Vou virar a chave Vou voltar Até a rotina Que eu tinha Então assim São fases No campeonato Eu acho que eu faço Tudo o que precisa ser feito E aquela coisa Devido a sua disciplina Devido a atleta Que mora aí com você Exato Sem ter dó Porque eu acho que não existe Esse negócio Ai coitadinha de mim Não existe isso Cada um Faz aquilo Que lhe faz feliz Eu acho que a vida é assim Você escolher Coisas que te fazem feliz Se não está feliz Muda porque está errado Eu falo que Todo ser humano Ele tem que ter um sonho Porque é o sonho que move É o sonho que te faz Lutar por aquilo É o sonho que te tira Às vezes De um momento difícil Que você está passando É aquele 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 objetivo Então eu falo assim Gente tenha sonhos Ah mas eu não sou de sonhar Mas tenha Com qualquer coisa Não importa o que seja Eu tenho Eu tenho assim Hoje eu moro Numa casa Muito confortável Eu falo que Foi a realização De um sonho Porque Eu sempre sonhei Ter uma casa De dois andares Que tivesse um closet Que tivesse O quarto dos meus filhos Eu sempre sonhei Aí depois que a gente Se casou E tal A gente pegou Vai ser bem rápido Essa historinha aqui Porque eu acho Muito importante Eu acho que é o poder Realmente da visualização Exato A gente Morava numa casa Bacana Só que a gente Morava numa casa Tipo assim Na rua E o meu sonho Era morar num condomínio Aí meu marido Falei assim Amor Vamos vender a casa E daí a gente Compra uma casa Num condomínio Falei fechou Eu falei amor Queria muito morar Numa casa assim Com um terreno assim E não sei o que E ele foi tipo Meu Deus Calma aí Tipo né A gente já tinha vendido a casa Meu Deus Que que essa louca Tá falando Não amor Assim A gente foi visitar Uns dez condomínios Não é nada disso Que eu tô vendo aqui não Não é isso aí Meu marido Meu Deus Cada dia mais preocupado Ele falou Pera aí Eu acho que eu sei Do que que você tá falando Vamos visitar um condomínio Assim assado Quando a gente chegou Na frente do condomínio Começou a escorrer lágrima É isso aqui É aqui que eu vou morar Ele falou A gente não tem dinheiro Nem pra comprar o terreno Só pra você saber Tá Ele falou assim Vamos ligar Eu vou ligar agora Ele ligou lá Ele falou Amor O dinheiro que nós temos Não compra o terreno Ele falou assim Ele falou Eu só compro o terreno Eu falei assim Perfeito Tá aí Vamos comprar o terreno Aí ele falou Meu Deus do céu Só falta a porra casa Eu falei pronto Você sonha por nós dois Beleza Vamos comprar né Então sonha Beleza Vamos comprar Não sei quando vamos construir Essa foi a frase que ele falou Não sei quando Mas a gente vai Então tá bom Compramos terrenos Deixamos lá Durante seis anos Juntando dinheiro Trabalhando Foi ali A gente construiu um barracão Vendia Construiu barracão Foi ali A gente foi né Trabalhando juntos A gente sempre trabalhou juntos E a gente começou a construir Nossa casa Hoje Enquanto esses seis anos Eu fui Esses seis anos Eu fui Visualizando como eu queria Que minha casa fosse Hoje a minha casa É uma das casas Mais bonitas do condomínio A minha casa tem 600 metros quadrados Nossa Uma suíte linda Meus filhos Eles dormiam num quarto Onde a porta Abriu isso aqui Pra eles passarem Porque o guarda-roupa Não deixava Então assim Eu falo que hoje Os meus filhos Eles conhecem os dois lados Uma casa humilde Uma casa simples E hoje eles moram numa casa Que eu posso falar Que eles dão valor Porque assim Eles sabem O quanto a mãe O quanto o pai Trabalhou pra construir E hoje eu falo Eu tenho O meu espaço fitness Na minha casa Onde eu coloco Tenho uma prateleira Ali com os meus troféus A gente tem assim O meu marido Ele sempre quis Uma parte gourmet A gente tem essa parte gourmet Então eu falo que hoje Eu sim Hoje eu falo Meu, eu realizei O sonho de criança Que era ter um sobrado E é claro que Aos poucos a gente vai Só que a minha casa Eu mentalizei ela Na minha cabeça E eu coloquei no papel Desenhei E eu falei Arquiteto É isso aqui que eu quero O Rogério Rogério É isso aqui Tá aqui, tá desenhada Só você colocar Onde o cliente já dá Pro arquiteto A planta Só ela E assim Quando eu entrei Dentro da minha casa Foi algo surreal Porque eu me vi Dentro do meu sonho Porque foi algo assim Eu falei Gente, eu não acredito Que isso aqui Tá materializado Foi algo muito assim Por isso que eu falo Gente, se eu tenho um sonho Corre essas suas sonhos Lute por eles É a única coisa Que vai fazer você feliz De verdade Não existe nada no mundo Que possa te fazer mais feliz Do que realizar um sonho Então assim Visualiza Se mentaliza fazendo aquilo Porque você vai fazer Se você tem essa capacidade De olhar Sonhar E se ver fazendo aquilo Não tem ninguém No mundo que vai te falar Ao contrário Que vai te fazer Tirar aquilo da mente Então assim Eu sou a prova De que É isso Não importa O que você tá pensando Não importa Em que momento da vida Saiba-se que você tem Que passar por isso aí Pra ser a pessoa Que você vai ser Porque ninguém Tem que passar por você Ninguém vai passar por você E se você não passar por isso Você vai ser fraco Lá na frente Então passe por aquilo Que você tem que passar Da melhor maneira possível Porque eu tenho certeza Que lá no final Você vai colher Tudo que você sonha Tudo que você quer Olha essa mulher É muito forte E nós estamos falando aqui Da atleta Que o que ela falou Da casa E do sonho É exatamente A mesmíssima coisa Que ela usa também Para o esporte Que ela pratica E fiquei pensando aqui Enquanto a Fran falava Em relação A infância dela A tudo que ela contou Até os dias de hoje Eu acho Você falou Tudo que aconteceu Acho que não mudaria nada Porque aí se transformou Nessa pessoa E esse recado Que você está dando Para muitos Que isso voa Toca Muita gente Essa sua força Aliás Eu digo mais Isso tudo que aconteceu Com você Você só funciona bem Se você der o recado Se você passar Com certeza É meio forte Mas a tua missão É falar isso É reproduzir isso Exato Não te parece? E assim Eu não tenho mágoa de nada Sabe? O meu pai Ele já faleceu Infelizmente Desde que minha filha nasceu Eu comecei a visitar mais ele Comecei a levar minha filha Para ele ver Foi a primeira neta E tudo E assim Quando meu pai Ele faleceu Ele me ligou Um dia antes A gente conversou muito Ele falou Filha, perdão Ele falou, perdão Porque eu não soube Ser um bom pai Eu não soube Ele falou assim Eu acho que eu perdi A oportunidade Que eu tinha Ele falou Hoje eu estou aqui No final da minha vida Ele falou assim E eu perdi Eu perdi essa chance De ter sido Então assim Eu entendi Porque assim Ninguém Eu acho que ele me deu Talvez o que ele tenha recebido E não soube como mudar E eu graças a Deus Eu consegui mudar E tipo assim Tudo que eu via no meu pai Que eu não aprovava Eu não queria reproduzir Então assim Por isso que eu falo Quando eu me vejo Tendo uma atitude Que eu não gostaria de ter Eu falo Peraí Não Não é assim Eu posso melhorar É aquela coisa Ninguém está condenado A ser quem sempre for Eu não preciso reproduzir Não preciso Então assim Eu acho que é isso Eu acho que é você Olhar e falar Meu Não tem julgamento Não tem Porque você olha e fala A pessoa te dá aquilo que ela tem É igual uma crítica Quando você recebe Algo agressivo Nas redes sociais A pessoa só dá o que ela tem É aquilo que ela tem É aquilo que ela pensa É ela E eu não preciso abraçar isso Não Com base no que os outros falam A sua força Chegar aqui Falar do Hélio Não foi à toa Hoje você vir aqui Não foi à toa Eu fiquei muito feliz Porque assim A gente sabe o quanto muda A nossa vida, né? A gente sabe Gente, quem não conhece Sabe do que eu estou falando Dê uma leve pesquisada ali Porque vale muito a pena Vale muito a pena Não sei se você conhece Um livro chamado Despertar da Consciência Conhece? Não, esse eu não li Incrível Não li É realmente Despertar da Consciência Despertar da Consciência É na mesma linha? É na mesma linha Na mesma linha? Mesma linha Só que é algo mais esclarecedor Talvez mais Mastigadinho Relatável Mais Total Total Porque o Hélio é um pouquinho mais Um pouquinho mais difícil de compreender Até você pegar o fio da meada ali É O vocabulário Isso Ele usa muita coisa difícil Que talvez não faça sentido no início Mas faça sentido no final Esse livro não Esse livro ele vem pra simplificar É muito É realmente um despertar da consciência Fala sobre riqueza Fala sobre realmente Assim, é incrível É É algo que eu falo que É uma pessoa antes e uma depois de ler E é algo assim Que quem é religioso sofre um pouco, tá? Porque ele meio que mexe ali Com as tuas estruturas Com os teus paradigmas Com as coisas que você acredita Seus dogmas Total Aquele negócio do copo Que a gente tava falando Se você for ler um livro desse Tem que ler com o copo vazio Pra você poder se encher Né? Eu sempre falo que É muito melhor ser tubo Do que ser copo Porque assim O tubo a gente tá sempre evoluindo Tá sempre aprendendo Eu acho que é essa É isso que a gente deve buscar Né? Ser um tubo E não ser um copo Que você tem que encher e esvaziar Encher e esvaziar Então seja um tubo Né? Se pegue o que é interessante O que não for também Descarta Eu acho que é isso Senhores Ah Eu vou fazer mais cinco Minutos aqui com a Fran Que eu quero que ela vá embora Descansar Porque amanhã ela tem uma agenda Lotada E eu não vou ficar com isso Na minha cabeça Fran, caminhando pro final É... Me fala por favor Um atleta da sua admiração É... Pode ser da nossa área Ou não E por que? Que você gosta desse Atleta homem ou mulher E por que? Pra mim Um atleta que eu Realmente me aprofundei Na história Que eu realmente fui buscar Quem era É o Arnold Não tem como falar Do nosso esporte Senão falar Do ser humano Que é esse cara Verdade Então tipo assim Eu acho que ele foi Realmente um divisor Do que é Se tornar O que ele também Visualizava Então eu falo Gente, esse poder da visualização É muito forte E o Arnold Pra mim é um atleta Fenomenal Dentro e fora dos palcos Que eu acho que ele tinha Esse poder Esse controle mental De ninguém abalar Ele tava no backstage Podia tá caindo Um mundo lá fora Eu vou competir Eu tô aqui Eu tô centrado Então eu acho que é isso É essa força mental Que vai além do físico Pra mim Um atleta completo Ele precisa apresentar Essa força mental E o Arnold Quanto mais eu leio Eu ainda não vi o documentário dele Mas eu tô louca pra assistir E falaram pra ver Eu também não consegui ver ainda Eu também não consegui Até vergonha de falar Mas não vi Eu também Porque eu sou muito fã dele Então assim O Arnold pra mim É um atleta que Meu Representa tudo Que o nosso esporte Realmente é Verdade É Fran, um ídolo Minha mãe Foi rápido Pra mim É o ser humano Mais extraordinário Que eu já conheci Na face da terra Assim Porque Minha mãe Ela é Ela passa De caminhão Por cima de qualquer Desafio que ela tenha Na vida Então assim Minha mãe é o meu maior Minha maior inspiração Quando eu penso assim Ai, nossa Tá difícil de dieta Olhando a minha mãe Porra Minha mãe Nossa Minha mãe Tipo assim Defina difícil Exatamente Qual que é O teu difícil Hoje A minha mãe É foda Minha mãe Físico e mental Minha mãe Foi abusada Mentalmente Muito Então assim Por parte do meu pai Então assim A minha mãe é muito forte Você nunca vai ver ela triste Você nunca vai ver ela com sorriso Sem o sorriso no rosto Você sempre Ela Minha mãe é muito sorridente Se você pegar qualquer foto dela Você vai falar Caraca Então assim Minha mãe Eu falo Tudo que eu posso fazer por ela Mesmo Eu faço Mesmo na diversidade Etc e tal Mesmo Porque isso tem um valor Mil vezes maior Exato Porque como você passa Se tá tudo bem Ela tá sorridente É uma coisa Mas na diversidade Ainda passar energia É E passou É Então a minha mãe É a minha maior inspiração na vida Quando eu penso Pô, tá difícil Eu falo Eu lembro da minha mãe E hoje assim Eu tenho o privilégio De fazer Faz um ano Que minha mãe Ora cinco minutos da minha casa Hoje eu tenho o privilégio De ter ela perto Que assim Durante todos esses anos Que eu sou casada Eu A minha mãe morava no interior E era seiscentos quilômetros Então assim E não tem aeroporto lá Então tipo assim Não tinha como de avião Ver a minha mãe Então tipo Né Era sempre muito longe A gente ia uma ou duas vezes por ano Hoje eu moro Sempre no meu da minha mãe Caraca Às vezes eu fico com raio Que eu passo lá Minha mãe fez pão fresquinho E eu não posso comer Porra mãe Putz Tipo Eu olho Aquele cheirinho de pão E tal Mas é tão bom Saber que eu posso passar Sair da academia E passar na casa da minha mãe Ai algo É muito bom É muito gratificante Senhores Fran Eu tenho mais uma última pergunta Para te fazer E estou muito empolgado Para te fazer essa última pergunta Olha eu posso dizer Que esse foi o melhor podcast Que eu já participei Vai falar Me desculpem os outros É que assim Gente Você é incrível Como eu falei Meu A maestria Como você conduz o podcast É incrível E faz com que a gente Realmente fale do que a gente gosta Nossa verdade Eu acho que isso É muito Eu nunca tinha falado sobre isso Que eu estou falando contigo Assim Um podcast Nunca Nunca tinha encontrado alguém Que realmente Porque a gente tem medo De falar algumas coisas Porque você fala Putz O que essa doida está falando Estou entendendo Mas assim É gostoso Eu te entendo Perfeita Muito obrigado Imagina Fran Simples essa Você vai Quem é você? Aqui? Boa essa Aqui Aqui Meu Eu acho que É aquela coisa Eu sou um ser humano Em construção Todos os dias Eu gosto disso O meu marido Meu Todo dia que ele chega do trabalho Eu estou ali Estou estudando Porque isso para mim O dia que eu parar Não É só quando realmente Deus fala Fran Agora chegou a hora Porque assim Eu amo isso Eu amo estar melhorando Estar evoluindo Eu busco isso todos os dias E assim Quem me conheceu Um ano atrás Não vai ver a mesma Fran Esse ano Então tipo assim É isso que eu gosto A pessoa vem conversar comigo E falar assim Caramba Fran Se mudou pra caramba Mas é algo que eu não consigo ver Entende assim? Então assim Isso para mim Essa é a Fran É uma busca Uma busca todos os dias A construção do meu caráter É algo que É muito importante para mim É isso É aquela pessoa Quem você é Quando ninguém está olhando Isso para mim é muito importante Ah Isso é a ética É Tá O que você é Quando ninguém está olhando Exato Não adianta eu preconizar isso Aquilo E quando não tem ninguém olhando Eu jogo o lixo na rua Exato É isso É tipo assim É você gostar da tua companhia Gostar do ser humano que você é Eu adoro ficar sozinha Adoro Porque é um momento onde eu estou ali Então meus filhos estudam de manhã Um horário que eu fico sozinha Então assim Eu gosto É um horário onde eu estou comigo Então assim Se você não gostar da tua companhia Eu acho que é isso É isso que está acontecendo Esse mal hoje em dia Depressão Porque as pessoas não gostam De estar com elas mesmo Exatamente Então assim Quando você gosta de estar com você Você gosta da pessoa que você é Você sente prazer Independente do que você está fazendo Olha aqui a minha Às vezes você está ali fazendo Uma maquiagem Nossa Isso aqui eu nunca tinha visto Então Ah Entendeu Agora eu entendi Entendi É que você falou Eu tenho aqui Ah é Agora eu entendi É introspecção Caramba É o Pra dentro Nada está fora Nada está fora Exato Exatamente É aquela coisa Não busque lá fora Exato O reino de Deus está dentro Então assim Não busquem lá fora É aquela coisa Se falarem Vai lá que eu estou lá Não Fuja Ao contrário Porque eu não estou lá Estou dentro É isso mesmo Alguns E Deus colocou dentro Porque a pessoa nunca vai imaginar Que está ali dentro Ah eu tenho que buscar lá fora Eu tenho que ir lá Não Não esquece isso Alguns Pra você Jair Alguns É Do passado Diziam o seguinte No meu epitáfio Ou seja No meu túmulo Eu gostaria que tivesse escrito Eu não estou aqui É É isso Nossa Perfeito Exato O sopro de vida já foi faz tempo Não é? Exato A essência já foi A consciência já foi Então você não tem nada Eu acho que vou me xingar Quem que você foi trazer a Fran Pra falar de tanta loucura Esquece Ela que me empurrou Eu que fui Desculpa Não fui eu Com o pé minha Ô Fran Agora realmente Eu Puxa Super obrigado Eu queria ter muito mais pra te perguntar Mas vai ficar por uma outra vez Vamos voltar Com certeza Muito obrigado pela sua bondade e gentileza Imagina Com essa agenda monstra explodindo Saí de longe Aqui de São Paulo mesmo Veio pra cá Me deu Fui super bem tratado Hoje de manhã por ela Um sorriso Sabe Me recebendo ali Puxa Muito obrigado De verdade mesmo Não estou Não é porque a câmera está ligada Absolutamente não Então muito obrigado pela sua bondade Eu que agradeço Pra mim é uma honra Você é especial Muito especial Super boa sorte Obrigada Pra sua família Que tudo de bom esteja com vocês E aprendi Aprendi hoje E fiquei contente Que achei uma Ai meu Deus Uma parceira das loucuras aqui Que a gente ainda vai trocar livro Ainda vou te passar algumas coisas Você também Quando eu achar Eu te passo Pra você dar uma olhadinha Com certeza Então muito obrigado Por você ter vindo Obrigada Eu que agradeço Como eu falei Pra mim é um privilégio Estar aqui Com uma pessoa como você Um anfitrião tão especial Tão maravilhoso Gente Quero Conto com a torcida de vocês Mandem boas energias Eu acho que é isso A gente Quando tem essa troca É algo que Não tem como explicar Então é isso Conto com a torcida de vocês Daqui Mais ou menos Oito semanas Eu estarei no palco novamente Representando Representando aí O Brasil Representando A Wellness Representando As marcas Que eu represento Que é Integral Médica Então assim Estou muito feliz Torçam por nós Assistam Porque gente É incrível O campeonato da Olimpia É incrível E eles sempre Eles sempre abrem Ali o Perperville Um valor especial Para o Brasil Então assim Assim que abrirem Gente Comprem Porque vale muito a pena Você ver todos os atletas Brasileiros ali Competindo Esse ano Teremos Muitas estrelas lá Então assim Vale a pena Então é isso Obrigada pelo convite É um prazer estar aqui Espero o convite Para voltar Giovana Gabriel Um beijo Darcy Um beijo Dona Rose Dona Rose No canal Compartilhe E quem não me conhece Agora no finalzinho Marcelo Quim Underline Me siga lá No Instagram Muito obrigado Foi naquela câmera Do meio ali Vamos dar um tchau Tchau Obrigado Valeu Até Easti Or E aí E aí Deim E aí Legenda por Sônia Ruberti